Fala galera do YouTube, beleza? E quem falar é o Trevor e galera, eu duvido vocês deixarem o like antes de eu virar um instinto superior. Obrigado, valeu, falou Zifu, teletransporte. É o fim, beleza? Não, eu tô bravo. Por quê? Porque foi tudo sua culpa que a gente foi derrotado. Não foi minha culpa, ó, deixa eu falar pro seu fim. Lá, ó, quando a gente foi no Senhor Caiô, não dava pra gente treinar, porque a gente tava do mal. Se a gente falar com todo mundo aqui, a gente não pode. Só com ele, mano, deixa eu aprender o Kizenzy, mano. É que ele é suavão. Ele é suavão, tá ligado? Entende, pessoas que já foram do mal. Tenta falar com o Veditor pra você ver. Deixa eu ver, o que ele fala. Ele vai falar que você não é ninguém. Nossa, olha aí, ele mandou pra... Nossa, você não é ninguém. Nossa, eu nem vou falar que ele mandou ali no começo. Eu não vou mandar pra onde ele mandou a gente, tá ligado? Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu ali, entendeu. Então vamos pegar nossa semente diária, né, dos deuses aqui, né, aqui embaixo, né, o fim. Será que o Piccolo dá coisa pra gente? Deixa eu ver. Você já foi do mal, meu filho, você tem que respeitar suas saízes. É verdade, o mestre K... Ah, eita, o mestre Kami se mudou pra ele embaixo? Eita, por que que tá aqui embaixo, eita? Tá, aqui, ó. Beleza, mestre Karim. E aí, mestre Karim? Beleza, ele deu a nuvem. Ué? Ah, ele só dá a nuvem voadora maligna pra nós. Ah, ninguém dá nada pra... Pera, pera. O que? Por que que eu não posso ficar na nuvem voadora maligna também? Ah, não, é que você bate a cabeça, eu acho, não é não? Ah, tá. Verdade. Tá, então, a gente vai ter que... Vamos ali no mestre Kami pra ver se ele ensina alguma coisa, o Kamehameha, sei lá. Não é possível que ele não ensina nada pra gente. Nossa, ele não vai dar nem a manhã semente deuses pra nós, tu viu, o fim? Não, eu vi isso, eu não tô gostando disso, o mestre Kami. Cadê o mestre Kami? Nossa, eu comei a cada dois segundos, mano. Eita, que isso? Ah, o mestre Kami, ele pode ensinar força pra gente, olha lá, treinar com o mestre Kami. Ah, aí tu coloca o estilo de tartaruga, né? É, nossa, vamos colocar o máximo, 100 quilos, vai, vai, 100 quilos, deixa eu ver. Você põe 5 mil ali? 100 quilos, nossa, não dá pra me mover. Quanto será que a gente põe, 50? Eu acho que tem que bater daí, se não me engano. Bate em mim, o fim, deixa eu ver. Bate em mim. Pera, deixa eu pôr esse casco. Bate em mim, o fim. Tá chegando. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou botar em você, pera. Pera, deixa eu me destransformar, né, irmão? Já viu, né? Vai, ó. Deu? Já deu, pera. Ó, deu, 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 quer ver? Pera, deixa eu dar um pulo, deixa eu dar um pulo. Pulo, vai mais rápido, vai. Não, 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 vira o Super Saiyan não, destransforma o fim. Por quê, por quê, por quê? Olha, ó, fica de olho no teu, no teu, no teu, no teu TP lá. Ó lá. Vai, vai de novo, vai de novo. Ó, agora tu dá, dá, dá golpe agora. Vai, fica, tá aberto o seu UTP, vai, ó. Deixa eu ver. Eita. Tipo, ele não dá tanto, mas ele vai dando, tá ligado, aos pouquinhos, assim, tá ligado? Ó, deu mais 20. E basicamente, no outro mundo, a gente ficou treinando bastante assim. Sim! E na sala do templo também. Ai, ai, ai. Você quer ficar treinando aqui ou quer... Não, você é que manda, Trevinho. Eu acho que a gente já tá um pouquinho forte, tá ligado? Pra gente tentar derrotar os caras lá. Ah, então bora pra lá, então. Ó, tirei o casco. Vamos colocar o quê, então? Pra gente não morrer agora pra eles. A gente precisava de vida, né? Vida é no body, no body. Aqui, ó. Vamos treinar o com aqui, ó. Em qual? É o body, é a vida, tá ligado? Ah, é em com, né? Então, ó. Vou deixar sem em com, ó. Eu vou deixar sem também, vai. Pronto, sem. Agora, eu posso comprar um Super Saiyajin. Pode. Vou comprar o Super Saiyajin. Beleza, comprei. Posso comprar outro Super Saiyajin? Sobrou Mindy. Beleza. Tô com três Super Saiyajin agora, ó. Mano, eu acho que eu tô no Super Saiyajin três também. Não é o três, é aquele lá, o grandão, tá ligado? Ó. Ah, sério? É o grandão, ó. Olha, nossa. Como assim? Não entendi, pera. Quer ver? Vira três vezes. Segura o G, vai, vai. Segura o G. Ué, por que que tá mostrando aqui que eu não tenho Super Saiyajin? Não, é que parece que tu não tem, mas é porque a gente não prendeu os outros ainda, tá ligado, Fim? Ahn... Entendeu? Ó, ó. É o Super Saiyajin geladeira. Ah, tô grandalho agora. É, ó. Vamos ver a diferença da força agora, vamos ver lá. Deixa eu ver quantos de milho vai dar de dano. O meu tá duzentos. Deixa eu ver? Duzentos mesmo, mano? Caraca! Agora sim, mano. E se a gente aumentar a força... Nossa, vai aumentando quatro. Caraca, dá muito, mano. Acabou meus TPs. Acabou? Vou aproveitar, vou colocar em Mind, mano. Beleza, coloquei em Mind. Deixa eu ver. Eu tenho Mind suficiente pra mais uma forma, mais uma. Última. Caraca, sério? Última forma, vamos ver. Beleza. Beleza, vai dar pra eu virar... Caraca, você não tá ligado quantos TPs eu peguei de uma vez treinando? Quantos? 32.500. Pera, deixa eu ver a concentração. Peguei também! Mano! Nossa, isso vai ajudar demais. Obrigado. Peguei mais... Acho que eu posso pegar mais de uma forma, se duvidar. Vai, 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 Ofinho, vai. Vamos pegar, mano. Não, agora é a nossa vingança contra eles, né, Ofinho? Nossa... Nossa, agora sim, mano. Super Saiyajin 2, Ofinho. Deixa eu ver, eu, deixa eu ver. Eu acho que também tem o Super Saiyajin 2, pera. Vai, vamos lá, Ofinho. Um... Uh! 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 Isso é dois! É o três! Eu tô... Eu acho que eu tô na geladeira, não tô? Eu acho que tá na geladeira, eu acho. Pera, pera, pera. É no Super Saiyajin Form SS2, tá ligado? Um... Dois... Três, aí! Três! E quatro! Quatro? Gelou, já! E o quatro, acho que é só na última forma, que daí já pode virar. Aonde que a gente upa pra ter mais Ki ali? Mais, tipo... É, possibilidade do poder. Eu não faço ideia, mas... Mano, agora a gente tá... Eu tô tirando 400 de dano. Mas eu tô tirando 360. Eu vi, então, Trevinho. Então, eu vou jogar tudo em STR. Agora eu tô tirando 500. E 40. Caraca, tu jogou tudo em coisa? Tô nem aí. Tô nem aí, né, Ovinho? Tô nem aí. Então, Ofinho, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pra... Vamos pra Namekusei, mano. Já que a gente treinou um monte. Vamos lá. Vamos lá. Então, você pode derrotar ele sozinho. Você sabe, né? Mano, a gente tá muito forte, Ofinho. Tu tá nível 3, Ofinho. O quê? Vem. Cadê você? Cadê você? Na mãe, aqui tá. Aí, tá lá, Ofinho, lá. Ah, não. Ah, não. Ele perdeu. Peguei, 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 peguei. Tá. Nossa, a gente ia ficar careca. Mano, tá, beleza. Olha, esse aqui é muito fácil. Cadê tu? Hã? Cadê tu? Aqui, aqui. Nossa, a gente pode... Precisa pegar carne de dinossauro aqui também, hein? Estamos precisando. Precisa, precisa. Eu tô com uns dois pecs ainda. É, eu também tenho um pouquinho, mas tá acabando, né? Vai acabar, ó a fome. Tá. Agora vamos nos vingar. Vai. Vamos lá, Especial Zigniew. Venha. Nossa. Mano, se eu for derrotado de novo, eu vou ficar muito triste. Será que a gente tá em grupo ainda? Tamo, tamo, tamo. Nossa, eles tiram vida pra caramba ainda. Tira, mano. O Super Saiyan 3. Eles são fortinhos, pera. Toma, Botter. Beleza. Acho que eu não tô vendo a vida deles, eu acho. Eu tô vendo a vida deles? Beleza, eu derrotei um. Eu não sei se é a vida deles aqui. Derrotou um? Derrotei um. Derrotei dois. Derrotei o Botter, beleza. Acho que acabou. Acabou? Não, não. Tem mais um ali, ó. Ah, Gniel. Gniel. Nossa, o mais forte. Pelo menos ele não vira a gente, né? Vai. Vai. Vai, beleza. Derrotamos o Gniel. Agora a gente vai ter que virar do bem, né? É o fim. Vamos? Vamos ter que virar do bem, né? Pra prender o farmagode depois. Ah, não. Não quer vingar no bem. Vingar no mal. Não, vamos ter que virar do bem o vinho. Ó, o Protect. Coloca tudo pro bem. Pronto. Tá, e agora a gente tem que derrotar o Freeze. Nossa Senhora. Deixa eu ver se a concentração dá alguma coisa. Beleza? Deu seis mil, já vai ajudar. Pera, 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 pera. Pera que agora é a hora, mano. Agora é a hora do Freeze. A gente tem que ir na nave dele ou a gente pode começar aqui mesmo? Mano, dá pra começar aqui, mano. Só que... Você vai querer começar agora? Deixa eu aumentar um pouquinho minha força ou minha vida. Será que é... Força ou vida, mano? O que que eu talo? Acho que vida, Trevinho. Vou talar a vida, vai. Tala a vida, tala a vida, tala a vida, tala a vida. Beleza. Talei a vida, mano. Talei a vida. Tô com dois mil e trezentos de vida. Qual que é a vida? É o com? É. Qual que é? Com. O com. Tá com quanto de vida? É dois mil e trezentos. Tamei a vida com dois mil e trezentos, mano. Tem que aumentar a Dex depois também. A Pokédex? Não. Não tá. Vamos começar mesmo, Fim? Vai, come carne, vai. Ai, vai. Três, dois, um, e... Vem, Frieza, vem. Cuidado que... Comba, comba, comba. Se a gente derrotar ele agora, é tudo bem. Mas se ele se transformar, ferrou. Comba, 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 comba. Ele tá se transformando. Ele tá se transformando, Ovinho. Ah, não, 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 não. Comba, comba, comba. Não, 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 não. Comba, comba, comba. Comba, comba, comba. Ele vai se transformar. Não, ele tá na forma três. Ele tá na forma três. Ferrou. Trevinho, help. Help. Não, se ele se transformar, se ferrou. Se ele se transformar, se ferrou. Não. Morre. Corre, corre, corre. Ai. Não, não, não. Vamos pra cima dele. Trai junto. Toma, 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 toma. Não, é que eu tenho medo de ir junto pra gente não se acertar, tá ligado, Fim? Vai, vai, Fim, vai, Fim. Vai, Fim, vai, Fim. Vamos acertar de medo de vida. Ele tá na forma... Ai, ai. Ai, eu vou ser derrotado. Calma, agora eu vou. Mano, um golpe dele, um golpe dele tira quase toda a minha vida. Mano, ele é muito forte, dos vetos de vida, tá vivo. Ele tá fortalho, é o frio da fortalho. Não, vem. Eu vou ser derrotado. Corre, 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 helpinho. Fude. Agora, helpinho. Vamos embora. Vamos embora. Olha a cara dele lá, Fim. Mano, isso é muito errado, porque o Goku derrotou ele no Super Saiyan normal, tá ligado? Eu entendo porquê, Fim, sabe porquê? Por quê? É porque o Goku, na forma normal, ele tinha, tipo, acho que um milhão de força, tá ligado? Aí multiplicava com não sei quantas vezes, tá ligado? Só que aqui agora a gente tá mó fraco, tipo um Napa, tá ligado? Sério? Aí ia, tipo, um Napa Super Saiyan, Fim. Ah, mano. O Napa Super Saiyan não ia ganhar do Frieza, tá ligado? Ah, claro que ia, mano. Mano, ó, pessoal, o Super Saiyan, ele aumenta 60 vezes, não é? Aham. O Napa tinha 5 mil de força. Tá. 60 vezes 5, dá quantos? Dá 300 mil de força. Essa é a força do Gnil! Tá, e agora, o que a gente faz? A gente tem que treinar mais? Vamos treinar, vamos ver se eu consigo aumentar aqui mais aqui, mano. Tem que... Mano, minhas caixas foram tudo embora ali. Mano... O Frieza tava muito a pé, mano. Nossa, a gente vai ter que treinar mais, Trevinho. Concentração, deixa eu ver aqui. Mas a gente tá do bem já ou não? Não. A gente é ível ainda. Por que que a gente foi ficar no mesmo? Porque foi sua ideia, né? Oh! Eu avisei. Tu avisou, é? Tu tá adorando ser, Madin. Também. Ó, eu vou ficar aqui, Trevinho, formando carne de um dinossauro. Porque, mano, eu quase fui destruir, minhas carnes tão acabando, mano. Eu também vou formar, mano. Não tenho o que fazer agora. Nossa, mano, mas a gente virou o Super Saiyan 3 e quase foi derrotado pelo Frieza, mano. E se a gente tentar prender o 4 depois? Sabe o que a gente devia ter tentado achar? Hum. Tem o Frieza mestre aqui, tá ligado? A gente é do mal, tá ligado? A gente podia ter aprendido coisa com o Frieza do mal aqui. É, a gente pode achar a nave dele e caçar lá daqui a pouco, tá ligado? É, e aprender os poderes dele e depois vazar, tá ligado? Só desolou. E derrotar ele. Com os poderes que ele acabou de ensinar. Só desolou. Ah, agora que eu lembrei, Alvinho. Lembra que a gente combinou que a gente ia derrotar ele com o Comunapa e o Vegeta, mano? É, mas acho que a gente subestimou ele, tá ligado? Então, olha a minha cara agora. Ai! Olha a minha cara, mano. Tô muito triste pra esse Frieza, mano. Eu tô assim agora, mano. Só pra fingir que eu não tô super saindo em três. Que? Agora ele vai virar! Ah, não! Essa é a sua cara pro Frieza, Fin? É! Vamos treinar um monte agora, só de raiva. Só de raiva, Fin. Eu voltarei, Frieza. E você vai falar pra falar. Não, imagina quando a gente for enfrentar o céu, mano. Não, vamos lá, vai. Ah!